O pelotão português não esquece o campeão dos sorrisos. O memorial Bruno Neves assinalou 4 anos de saudade. António Amorim venceu o isolado prova de homenagem após a segunda etapa da Taça de Portugal a um novo líder na competição. Vamos saber tudo já a seguir. A segunda prova da Taça de Portugal decorreu em Oliveira de Azeméis, uma competição que recorda Bruno Neves. A segunda prova da Taça de Portugal, O campeão dos sorrisos deixou o pelotão dos vivos em 2008. Passaram 4 anos. Para lembrar o corredor foi criado o Memorial Bruno Neves. Começa a ser um clássico do ciclismo nacional e aquilo que queremos é melhorar a qualidade organizativa, a quantidade e a qualidade também dos ciclistas que estão presentes e fundamentalmente dar condições à escola de ciclismo Bruno Neves para continuar a fazer mais e melhor. Não deixando sempre, porque isso também é muito importante, que se possa refletir sobre o exemplo que foi Bruno Neves e isso possa trazer mais pessoas, mais jovens para o desporto. É fundamental também aumentarmos o número de praticantes. Fundada há 4 anos, a escola de ciclismo Bruno Neves está assediada em Nogueira do Cravo, freguesia onde nasceu o malogrado corredor. A irmã Cristina Neves é a presidente da direção deste projeto que incentiva os mais novos na modalidade e que todos os anos põe na estrada o Memorial Bruno Neves. Eu acho que eles, no Memorial, eu acho que eles, desculpa a expressão, mas farrapam-se um bocado para ganharem. E principalmente aqueles que lidaram com ele e que correram com ele, acho que eles têm um gosto tão grande como nós de ganhar esta prova. Eu vejo a satisfação com que eles correm com um sentimento muito grande e nota-se isso, vê-se isso na cara deles, no empenho deles e isso para nós é formidável. Eu sentia que tinha que vencer esta corrida em homenagem ao meu colega de treino, Bruno Neves, e foi isso que aconteceu. Foi algo inesquecível, nunca mais vou esquecer essa vitória. Foi muito sentido para mim, nessa altura, para mim e para os meus colegas, para toda a gente que me apoiava no momento. Edgar Pinto foi o primeiro vencedor. Seguiu-se o triunfo de David Bernabéu, em 2010, e de Sérgio Ribeiro, em 2011. Estava com o pensamento de dar tudo o que tinha de mim para poder vencer esta corrida. Nunca a tinha vencido. Pus como um objetivo, ano passado, a época, estar bem nesta corrida. E depois, claro, esse objetivo concretizado foi fantástico. O pelotão português não esquece o campeão dos sorrisos, Bruno Neves continua vivo no coração de todos, até dos mais novos. Lembro-me que era um grande ciclista, grande sprinter, e gostava um dia de ser como ele. Recordo o Bruno com muita saudade, e eu falo por mim, mas sinto que no pelotão também toda a gente recorda o Bruno com grande saudade, porque era um ciclista e uma pessoa em si simplesmente fantástica. Eu, todos os anos que vou correr aqui, vou querer sempre ganhar. É normal, eu era um meu colega de treino, diz-me muito. Ele, a família dele, são tudo pessoas de cinco estrelas. Enquanto houver ciclistas que correram com o meu irmão neste memorial, este memorial vai ter sempre um significado muito com as emoções todas à flor da pele. Bruno Neves faleceu precisamente numa corrida pontuável para a Taça de Portugal, em Amarante. A competição deste ano ainda só foi discutida uma prova, ganha por Samuel Caldeira. Aqui a classificação, Marcos Chagas, com a liderança do corredor Algarvio. Uma corrida de características bem diferentes. A clássica da Primavera, na prova de Varzim, era muito mais ao jeito Samuel Caldeira. Enquanto nos sub-23, a classificação é liderada por Rafael Silva, da Liberty Seguros Santa Maria da Feira, o conjunto de Manuel Correia domina a competição com quatro atletas nos cinco primeiros lugares. É uma constatação da capacidade e normalmente também do poderio desta equipa sediada em Santa Maria da Feira e que Manuel Correia muito bem tem conduzido. 113 corredores alinhavam para a competição, mas antes das primeiras pedaladas foi cumprido um minuto de silêncio em memória de Bruno Neves. Oliveira Diasmeis, o ponto de partida, corredores elites e sub-23 saíam para os 111 quilómetros da prova num circuito fechado, onde tinham de fazer cinco voltas, pelo meio três metas-volantes, todas em São Roque, e cinco contagens de montanha em Nogueira do Cravo, terra de Bruno Neves, onde também estava instalada a linha de meta. Logo assim que foi dada a partida real para a corrida, começaram as movimentações aqui com o ataque de Rui Sousa. É um dos corredores mais experientes do pelotão na atualidade em Portugal. Rui Sousa, que continua ao serviço da EFAPL Glass Drive, a equipa de Carlos Pereira, a ser logo dos primeiros protagonistas da corrida. Rui Sousa seria imediatamente alcançado por Hélder Oliveira, o corredor do onde assumia a dianteira da corrida e levava na roda o jovem do Elian Tarte, Márcio Barbosa, mas o pelotão estava perto, continuavam as movimentações com grande velocidade nesta fase inicial. Esta fase inicial, pese embora as dificuldades que esperavam os corredores e também o muito calor que se fazia sentir. A fuga do dia começa a desenhar-se neste momento, onde três corredores conseguem uma ligeira vantagem, Hélder Oliveira do Onda, Márcio Barbosa do Elian Tarte e Henrique Casemiro do Carmin Priu, recebiam depois, nesta fase da corrida, a companhia de Celestino Pinho, do Loltano Dunas Douradas. O corredor da equipa Algarvia, uma das equipas Algarvias que consegue entrar também no grupo da dianteira, Celestino Pinho, que recordo é um do nosso maior representante no ciclocross, normalmente começa bem as temporadas e que agora surge também nesta corrida em bom momento. A passagem pela primeira meta volante do dia, o primeiro ponto de interesse, ganho por Márcio Barbosa, que no final seria precisamente o vencedor desta classificação geral das metas volantes. Aqui o momento em que também se forma um grupo numeroso na frente do pelotão, um grupo numeroso que conseguia depois colar na dianteira da corrida e começava aqui a formar-se a fuga do dia. É bom recordar que esta corrida se disputa no circuito, tal como nos anos anteriores. Este ano ligeiramente encurtada na sua distância por volta, daí que tivesse também uma quilometragem inferior àquilo que inicialmente estava previsto. Mas uma dificuldade de percurso. O facto de se percorrer, no caso, por cinco vezes, acaba também por marcar muito os corredores, ao passar a primeira e a segunda vez e perceber o que se espera nas voltas seguintes. Mas foi uma corrida muito disputada que teve alguns grandes protagonistas e pessoalmente, creio que é destacar a belíssima corrida de Nuno Ribeiro, que regressa este ano após dois anos de interregno na sua carreira. E é o corredor que vemos aqui com o dorsal 2, equipamento amarelo e negro, a chegar a este grupo da dianteira. O corredor Nuno Ribeiro, que seria quem punha o ritmo nesta fase da corrida, a fazer grande moça no grupo da frente. No pelotão, as coisas passarem mais calmamente. No entanto, é bom salientar que, e como dissemos, muita temperatura que se fazia sentir, também retirava muita da capacidade física a todos os intervenientes nesta corrida. Aqui a passagem do pelotão por Nogueira do Cravo, terra de Bruno Neves, e onde estava instalado o risco de meta desta segunda prova pontuável para a Taça de Portugal. Na dianteira, seguiam só quatro corredores, que conseguiam acompanhar o ritmo de Nuno Ribeiro. Ficava então um quinteto ligeiramente destacado. O pelotão era comandado pelo Carmin Priu. O conjunto algarvio defendia a liderança na Taça de Samuel Caldeira, mas nestes primeiros 10 quilómetros não havia grande preocupação na equipa de Vidal Fitas, até porque a equipa algarvia também colocava alguns corredores na frente da corrida. No caso, dois corredores, Henrique Casemiro e Amar Antunes. Aqui o momento em que se dá a junção na dianteira. Ficavam 14 corredores destacados, com cerca de um minuto de vantagem sobre o pelotão. Neste grupo da frente, as equipas mais representadas eram o EFAPEL, o Glass Drive e o ELI Antart, ambas com três elementos. De salientar que a equipa Honda, a equipa do professor Zé Santos, tinha apenas três corredores nesta corrida, atendendo a que grande parte dos efetivos estavam na volta à Guatemala. Destaque para Virgílio Santos, era quem fazia as despesas no grupo da dianteira. Entretanto, lá atrás, no pelotão, a diferença subia para os três minutos. A Carmem Priu continuava a comandar o grosso da coluna. Mas parecia de uma forma descontraída. Samuel Caldeira estava também ali no pelotão, mas a liderança, essa estava em aberto. Vou tentar assegurar a liderança, com a ajuda da equipa. Vamos ver como vai correr hoje o dia, mas espero que saia daqui com a liderança. A partida não seria fácil, Marco, porque a chegada à Nogueira do Cravo não era tanto ao jeito de Samuel Caldeira. Absolutamente. E bem distinta, como dissemos, da clássica da primavera, a primeira corrida pontuável para a taça. Aliás, aí, os sprinters estavam todos entre os primeiros lugares. A frente da corrida chegava à Nogueira do Cravo, para discutir o Prémio de Montanha, e onde Nuno Ribeiro consegue ser o mais forte. A frente do colega da equipa, António Amorim, Henrique Casemiro, do Carmem Priu, foi o terceiro. E depois Amaro Antunes, também do conjunto tavirense, era uma marcação serrada aqui entre estas duas equipas, Marco. São as duas principais formações na atualidade em Portugal. Se bem que ali a Antártida e também a própria Onda tenham sempre um papel muito importante, mas estas são claramente as formações mais equilibradas em termos de efetivos e da sua qualidade entre elas. O pelotão não acelerava o ritmo, ao contrário dos fugitivos. O grupo da frente estava cada vez mais distante do grosso da coluna, onde rolavam as principais figuras, nomeadamente Sérgio Ribeiro, o vencedor da taça do ano passado. Está a discussão da taça, o Caldeira está bem, temos outros ciclistas como o Edgar Pinto, como o ciclista do Boulvet, o Montenegro, que também está bastante forte nestas chegadas, vai ser uma chegada bem disputada, e espero que aí se ria a vitória ao FAPL Glass Drive. A referência por parte de Sérgio Ribeiro aos principais adversários, que curiosamente, tal como ele, estavam todos no pelotão. Aqui a segunda meta volante do dia e com o Márcio Barbosa outra vez primeiro, mais três pontos para o corredor do Eliantarte, que seria o vencedor desta classificação secundária. Uma classificação importante para uma formação que tem dificuldade em ganhar gerais individuais. Samuel Caldeira, o líder da taça, depois da vitória na Clássica da Primavera, a primeira prova pontuável para esta Taça de Portugal, e a frente da corrida chegava novamente no Gueira do Cravo, terceira passagem pela meta, que contava como sprint especial, e onde Nuno Ribeiro consegue ser o primeiro a que o grupo volta a fracionar-se, Marco. E dá para perceber porquê. Exatamente a dificuldade que é a aproximação a esta meta, para quem não conhece no local, no Gueira do Cravo, uma chegada muito seletiva, por cada passagem, os corredores ficavam nesta situação. Depois é verdade que normalmente voltaram a reagrupar, mas os melhores na montanha estavam, como é o caso nesta passagem, mais uma vez, na dianteira. E outra vez, Nuno Ribeiro, a passar na frente, assegurava o triunfo nesta classificação, seguido por Hélder Oliveira. Entre os corredores que seguiam destacados, o homem do onda era o melhor classificado na Taça. Hélder Oliveira foi nono na primeira prova. É, e isso era de ter em conta, tendendo a que se tratava da segunda corrida pontuável, e é no somatório das cinco previstas corridas que será encontrado o vencedor da Taça de Portugal. Lá atrás, no pelotão, ao lado de Filipe Cardoso, vinha Rafael Silva, o primeiro na Taça dos Sub-23. Tinha um dia mais descansado do que o líder nos elites. O único que podia assustar Rafael Silva era o próprio colega da equipa, Pedro Paulinho, que seguia na dianteira da corrida e onde começavam novamente a haver escaramuças neste grupo da frente. Por cada volta, assim acontecia, mais uma vez, nesta fase mais rápida após a passagem pela linha de meta. Mais ataques na frente, agora com quatro corredores a conseguirem destacar-se, e onde segue precisamente Pedro Paulinho, de equipamento azul, aqui a comandar o grupo, seguido por Diogo Silva, Márcio Barbosa e Celestino Pinho. Eram estes os quatro homens que pedalavam destacados. Temos quatro corredores fugidos, não temos lá ninguém. Neste momento, o objetivo é anular esta fuga e ver depois na parte final o que é que conseguimos fazer com esses corredores que vão aqui na frente da corrida, porque o pelotão dificilmente chegará cá. E estava bem certo o diretor esportivo da FAPL Glass Drive, daí que colocasse alguns dos seus elementos, os que estavam nesta posição intermédia, na perseguição aos quatro mais adiantados. Faltavam cerca de 40 km para o final e o pelotão perdia mais de cinco minutos para a frente da corrida. Lá atrás era Carmin Priu quem continuava a comandar o pelotão, mas seria por pouco tempo. E de uma forma controlada, nitidamente, não era a intenção dos homens de Vidal Fitas ir buscar os mais adiantados. O Sandro Rui Souza e o Daniel. O Sandro Rui Souza e o Daniel até a rechar à morte. À morte? A ver se isto reduzi bastante, continuamos. Se vi continua igual, levam cinco minutos. Já não é fácil. Ou não? Vamos ver. Ilha, cinco minutos, quantos gaios? Quatro. Quatro gaios na frente, vai pistolas atrás. E os homens de Carlos Pereira passaram para a dianteira do pelotão. Entretanto, Vidal Fitas também pensava na sua estratégia de corrida. Falta só uma? Passamos na meta e acaba? Não, agora passamos na meta e depois acaba. Manda-se o Amar arrancar primeiro, sabes? E arrancas, e depois não se para mais. Vá quem vá, está bem? Estás bem para isso, não? Está pronto. Ouviste o que eu te disse? Nos intermédios, o trabalho dos três corredores da EFAPEL Glass Drive aproximavam este grupo dos homens que seguiam na frente a que alcançarem Diogo Silva, que entretanto tinha descolado da dianteira. No pelotão, também eram os homens da EFAPEL que faziam a perseguição. Nessa tentativa, bem delineada por Carlos Pereira, de encurtar a distância que chegou a ser superior a cinco minutos. A entrada para a última volta dá-se a junção na frente com os intermédios, a que alcançarem os fugitivos. E cada vez mais se percebia que seria entre estes corredores a discussão para a vitória final. Última passagem pela meta em Nogueira do Cravo. Faltavam cerca de 20 km para o final e o vencedor ia, certamente, sair deste grupo, Marco. Dificilmente seria de outra forma, porque o tal encurtar de distância por parte dos corredores da EFAPEL Glass Drive, aqui protagonizado por David Blanco, não dava, ou pelo menos não mostrou a tal diferença que Carlos Pereira queria que fosse encurtada rapidamente e os corredores também tiveram essa perceção. Era lá na frente que estava a discussão da corrida e assim seria. Ataque de Henrique Salgueiro, do Elian Tarte, aqui a tentar sorte. Este corredor, que na última temporada representou o conjunto Algarvio do Loltano, onde conseguiu alguns triunfos, venceu a corrida do restaurante Alpente e uma etapa do troféu, Joaquim Agostinho, com arrancadas semelhantes a esta, Marco. É um corredor que, quando ganha vantagem, é muito difícil depois de anular. Os seus adversários sabem-no bem e cada vez mais também não lhe facilitam a vida. Daí que esta perseguição movida novamente pelos corredores da EFAPEL Glass Drive. Na perseguição, um grupo cada vez mais restrito de apenas seis unidades, ainda com dois corredores da EFAPEL Glass Drive. Amorim, acelera até aquele topo e vais arrancar para lá no topo. Acelera, acelera. Acelera até o topo que não vais arrancar para lá no topo. Vai, agora está lá. Vai, vai, vai. Indicações para António Amorim preparar o terreno para o ataque de Nuno Ribeiro no sentido de alcançar Henrique Salgueiro que estava na dianteira. O fugitivo continuava destacado, mas por pouco tempo aqui o momento em que Henrique Salgueiro era alcançado pelo grupo intermédio. Momentos decisivos da corrida. O vencedor seria encontrado entre os sete da frente. O pelotão, onde vinham os líderes da taça, estava aqui já totalmente fora da discussão. Definitivamente fora da discussão desta corrida pensavam mais seguramente nos lugares que estavam para discutir entre eles por causa da pontuação da soma total da taça. A discussão para a corrida para o Memorial Bruno Neves essa estava apenas entregue aos homens da dianteira. E aqui o ataque de Celestino Pinho que leva na roda dois homens, Virgílio Santos e António Amorim ficavam três corredores para discutirem a vitória. Ainda houve um momento em que se pensaria que Henrique Casemiro e Nuno Ribeiro também viriam entrar nesta discussão. Aliás, eles conseguiram em algum momento ainda estar com os três homens da frente, mas seria de novo entre eles a discussão. Muito por ação de Virgílio Santos porque diversas vezes atacou nesta fase mais dura do final da corrida, deixando em dificuldades e desta vez definitivamente para trás Celestino Pinho. Último quilómetro com Virgílio Santos mais experiente contra António Amorim, melhor conhecedor do traçado. O corredor do EFAPEL Glass Drive é natural de São João de Ver, vizinho de Oliveira das Maix. E mais trabalho também por parte do corredor da Elia Antarte nesta fase. Defendeu-se mais e melhor António Amorim que guardou as suas energias e o que ainda restava delas para os metros finais e para se sagrar vencedor desta edição do Muriel Bruno Neves. Amorim está mais forte entra na reta da meta o corredor de 26 anos pedala destacado para a segunda vitória como profissional. Aí está António Amorim isolado na meta erga os braços aponta para o céu e dedica a conquista ao colega e amigo Bruno Neves. A festa enorme dentro do carro da EFAPL Glass Drive o terceiro lugar para Celestino Pinho e o Loltano Dunas Douradas na última posição do pódio. Quarto lugar para Helder Oliveira à frente de Nuno Ribeiro e com este resultado o corredor do Onda assume a liderança da Taça de Portugal mesmo estando numa equipa totalmente desfalcada nesta prova. Apenas com dois companhias de equipa. A festa no final entre António Amorim e as irmãs de Bruno Neves a celebração do vencedor mais tarde chegava o Plutão comandado por Sérgio Ribeiro Edgar Pinto logo atrás ainda Rafael Silva o líder nos sub-23 e só depois Samuel Caldeira que termina na 18ª posição perdendo a liderança da Taça. E pontos importantes também entre os principais candidatos à vitória final. Seguia-se a festa dos vencedores neste quarto memorial Bruno Neves António Amorim celebrava um triunfo com sabor especial. Tem muito simbolismo por ter sido companheiro do falecido Bruno Neves por ter partilhado com ele muitas alegrias muitas emoções era o meu amigo o meu colega de treino era aquele que muitas vezes me levantava da cama que eu às vezes não queria treinar por ser o novo e ele como era da minha equipa era um amigo que me ligava logo às 9 da manhã para me incentivar e temos boas histórias juntos. Outro protagonista deste quarto memorial Bruno Neves Helder Oliveira foi quarto na geral individual e assumia desde logo a liderança na Taça de Portugal Liberty Seguros. O objetivo na partida desta corrida foi mesmo tentar emelhar alguns pontos na melhor das hipóteses tentar chegar mais próximo dos primeiros lugares visto que partia em 9º lugar da geral da Taça de Portugal e entretanto deu-se a fuga e verifiquei que entre os colegas que iam comigo na fuga que eu era o melhor classificado então tentei fazer a corrida para que fizesse o melhor lugar possível para amelhar alguns pontos e então tentar chegar à liderança. agora vai ser um pouco complicado porque a minha equipa deslocou-se toda para uma corrida internacional na Guatemala e vai ser complicado porque só estamos três ciclistas e vai ser um trabalho árduo para tentar manter a camisola mas como se costuma dizer somos poucos mas bons vamos tentar dar o nosso melhor. O novo líder da Taça com apenas três pontos de vantagem para o segundo e apenas cinco para Sérgio Ribeiro e enfim diferenças bem pequenas entre os cinco primeiros classificados e tudo em aberto para as corridas seguintes. Ao contrário dos elites nos Sub-23 o líder consolidou ainda mais a vantagem Rafael Silva comanda a Taça de Portugal. Serviu para segurar a camisola e para aumentar apenas os pontos ganhámos a juventude com Pedro Paulinha por isso correu tudo bem. Nos Sub-23 a classificação é dominada pela equipa de Manuel Correia. O domínio quase completo da Liberti Seguro Santa Maria da Feira numa corrida que mais uma vez recordou Bruno Neves. da Liberti Seguro e da Liberti Seguro de Jenny a klimata e EVER CODE da Liberti Seguro café da Liberti Seguro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto